Tá no meu quadradão, tá no meu olhar, olhando Seu amor, meu amor, fica na testemunha Tá no meu coração, na luz, no ar, no quanto Foi bem legal, nessa vez me derrubou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Vou aqui de ficar com você, mais uns duzentos anos Venha cá, menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa ser, e a minha alma te chamar Ai, eu adoro uma voz Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer É amor que não tem fim Não tem fim